Se você gosta de filmes de terror ou suspense, três estréias deste fim de semana estão agitando os cinemas brasileiros. Além disso, temos nostalgia para os fãs da saga Crepúsculo e a contagem regressiva para o novo filme de Avatar. Bora comigo! Eu já vou deixando logo um aviso aqui pra vocês. Por se tratar de muitas estréias nos cinemas e de um vídeo que a gente faz aqui que não pode ultrapassar os cinco minutos, não dá pra aprofundar muito nas histórias de cada estreia. Mas nós vamos falar o possível aqui de cada filme, de cada estreia, pra que você possa curtir esse vídeo até o final e levar muitas informações pra você escolher o filme que você vai assistir no fim de semana no cinema mais próximo de você. Por exemplo, nesta semana começou a pré-venda dos ingressos para o novo filme de Avatar, O Caminho da Água, e o que vai estrear nos cinemas a partir do dia 14 de dezembro. Neste caso, já estamos em contagem regressiva para este novo filme, mas nós vamos aprofundar mais nesta nova história no vídeo da semana que vem. Já os fãs da saga Crepúsculo vão ter a oportunidade nesta semana de rever o primeiro filme da série. Esta é uma ação promovida pela Paris Filmes de fazer o relançamento de todos os filmes da saga em comemoração aos 10 anos do lançamento da última produção nos cinemas, que foi Amanhecer, Parte 2. Detalhe que cada filme da saga estará em cartaz em uma semana deste mês de dezembro. Começando com Crepúsculo nesta semana, depois no dia 8, entre cartaz Lua Nova, a partir do dia 15 será relançado o filme Eclipse, e as duas partes de Amanhecer serão lançadas nos dias 22 e dia 29, respectivamente. É uma oportunidade para que os eternos fãs da saga Crepúsculo possam reviver o enlace amoroso entre Eduard e Bella, ou Becca, dependendo aí da tradução, nas salas de exibição dos cinemas, embora que os cinco filmes já estejam disponíveis na Netflix. Agora vamos falar das estreias sinistras que estarão em cartazes dos cinemas neste fim de semana. Eu começo por Tubarão, Mar de Sangue. Um grupo de jovens decidem se divertir em uma praia, ignorando o aviso de que ali ocorriam ataques de tubarão. Envoltos em muita bebida alcoólica, os jovens roubam dois jet skis, mas sofrem um acidente e ficam à deriva em alto mar, sendo presa fácil para os tubarões. E aí, cada um por si para tentar sobreviver. Apesar da semelhança do título, este filme não lembra nem de longe a saga de filmes Tubarão, filmada nos anos 1970 pelo cineasta Steven Spielberg. Tubarão, Mar de Sangue, lembra mais Pânico em Alto Mar, um sucesso de 2006 com os mesmos clichês de jovens embriagados, inconsequentes, que vão se divertir e acabam passando por apuros no meio do mar. Mas tá aí o filme aí para vocês verem aí nos cinemas. Outro filme que estreia nos cinemas neste fim de semana, e parece que este vai dar o que falar porque ele pega carona no clima de Natal, é o thriller Noite Infeliz, com David Harbour no papel principal. Ele vem mostrar que nem tudo está calmo na época do Natal. Neste filme, uma equipe de mercenários de elite invade um complexo familiar na véspera de Natal, deixando uma família refém. Mas eles não contavam que o Papai Noel, que estava ali, não era nenhum santo. E uma batalha sangrenta se inicia. O filme pertence aos mesmos produtores de Atômica, John Wick e Velozes e Furiosos, Robson Shaw, e promete muita porrada e maneiras brutais de acabar com os inimigos. Compensa ver. Agora, filme de terror mesmo, que vai estrear neste fim de semana nos cinemas, parece ser esse daqui, ó. A Maldição do Quarto 203, que vocês estão vendo aqui na tela. Só o cartaz dele aqui já é intimidador. Duas amigas se mudam para o quarto 203, até que uma delas se convence que este apartamento pode ser mal assombrado e decide investigar uma série de desaparecimentos misteriosos. Um assassinato de meio século atrás e uma antiga maldição que pode colocar as duas amigas em risco. O filme se apresenta muito bem nas primeiras cenas e tenta equilibrar a assombração com dramas individuais e ameaças humanas. Uma mistura lá, ninguém sai vivo. Filme de 2021. Os outros filmes que estão em cartaz dos cinemas são Mundo Estranho, que a gente já falou por aqui no vídeo da semana passada, e Pantera Negra, Wakanda para sempre. E é isto aí. Como vocês viram, este é um fim de semana repleto de novidades dos cinemas. Basta você agora achar uma vaguinha na sua agenda de fim de semana e assistir o filme que você mais se interessou na sala de cinema mais próxima da sua casa. Aqui do lado estão aparecendo mais dois vídeos do nosso canal Cine Show para você continuar assistindo o nosso conteúdo. A gente volta na próxima semana com mais dicas de filmes em cartaz dos cinemas. Até lá.